Oi pessoal, hoje vou ensinar para vocês como baixar vídeos do Instagram, YouTube e Facebook e demais sites também que tiver vídeos. É só você continuar assistindo o vídeo. Então, eu vou deixar o link do aplicativo que eu vou usar na descrição do vídeo, tá? O nome dele é SnapTube. Só que antes eu vou entrar no YouTube e vou mostrar como baixa de lá do YouTube mesmo. Exemplo, você está vendo um vídeo, tal, aí você gostou do vídeo, vai clicar no vídeo. Agora é só apertar em compartilhar, copiar link e vai aparecer essa chatinha aqui do lado. Você vai clicar e o aplicativo vai abrir automaticamente, já na parte que ele vai perguntar para você, no caso, qual formato você quer salvar. Se você quer salvar ele em MP3, formato de áudio, né, apenas, ou de vídeo. Aí a última opção aqui é a melhor qualidade, tá? Só que aí vocês não precisam baixar nessa opção, porque é bem pesado para o celular. Eu sempre baixo nesse formato aqui, no outro aqui, 720p HD. E pronto, já está baixando o vídeo. Agora vamos lá para o Instagram. Vamos procurar um vídeo, esses assim. Você vai clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima, copiar o URL de compartilhamento e automaticamente vai aparecer a chatinha. Você vai clicar e vai salvar o vídeo no formato, no caso aqui, que ele permitiu, né, que apareceu em MP4. Também é um excelente formato. Agora nós vamos para o Facebook. E lá é a mesma coisa. Você sempre procura copiar o link, copiar o URL. Que aí automaticamente o aplicativo vai abrir e você vai poder baixar o vídeo que você quer. O vídeo que você quer baixar, vamos supor que seja esse. Clica em cima aqui, na seta. Vai procurar copiar link. Vai aparecer a setinha, você clica. E aí o aplicativo vai dar o formato para você poder baixar o vídeo. Pronto. Depois de baixar esses vídeos, agora sim a gente vai lá na pasta, né, onde ele está salvo. Tanto eu posso ir pelo aplicativo, vou mostrar como, como eu posso ir já direto na pasta. Você clica no aplicativo. Nessa setinha aqui, lá em cima, pretinha. E pronto. Baixar são os vídeos que eu baixei. Tá vendo? Irmão narrando. É esse aqui. Deve estar abaixando. Tem o do Instagram aqui. E do YouTube. Do YouTube esse aqui. Do tutorial. É esse mesmo. E do Instagram. E do Facebook esse último. E pela pasta, nós vamos aqui, na pasta, download, vídeo. E está aqui os vídeos. Este, este e este. Os três vídeos que eu baixei agora com vocês são esses três aí. Vamos selecionar só um apenas, para a gente poder ver que ele está funcionando direitinho. E pronto, gente. O vídeo foi esse daí. Se vocês gostaram, dê o joinha. Compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Mil beijos. Tchau. 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 Obrigado.